e sejam muito bem-vindos a essa dica aqui de myportion quero mostrar para vocês aqui como você faz para fabricar e concluir esta missão aqui vamos fabricar a lâmina de cobre o que que eu faço para fabricar essa lâmina de cobre você vai precisar usar aqui o transformador para fabricar para fazer a lâmina de cobre porém você precisa de barra de cobre como é que eu faço a barra de cobre a barra de cobre você vai fazer na fornalha de pedra caso você não saiba como fazer a fornalha de pedra eu mostro nesse vídeo que tá aparecendo aqui no izinho então vai lá nele e volte nesse ponto aqui que a gente precisa para fazer a barra de cobre a gente vai precisar de de minério de cobre então onde eu acho esse minério vamos vou mostrar para vocês onde é que você acha primeiramente você vai ter que abastecer a fornalha de pedra com madeira caso não tenha feito então com madeira você abastece ela agora vou mostrar para vocês onde conseguiu minério de cobre chegando até aqui nas ruínas você vai logo automaticamente ser equipado com esse equipamento você vai precisar e vem nessa parte mais colorida começa a bater e pode ver que minério de cobre aparece que a gente está coletando ele parece também outro tipo de minério mas o que interessa para nós é o minério de cobre então vai coletando o máximo que você puder coletar é bom você ficar ligado na hora porque quando atingir as três horas da madrugada o personagem ele desmaia e nasce outro dia e também você vai tem que ficar ligado na estamina do personagem essa barra amarela é a sua energia ela acaba em então você precisa ficar ligado nisso também eu vou voltar aqui para casa vou dormir para no dia seguinte concluir a missão E aí E aí a beleza estamos aqui no dia seguinte agora vamos concluir essa missão e a minha barra de cobre já estão sendo concluída vou esperar mais essa aqui para concluir as quatro agora falta poucos minutos beleza já tem as quatro barra de cobre agora vou aqui no transformador e vou fazer a lâmina de cobre e é para concluir aquele objetivo Olha eu preciso de pedra do poder também para ativar o transformador caso você não tenha vou mostrar como fazer também como conseguir a pedra de poder eu vou precisar de um tempo para concluir e agora vou mostrar onde consegui a pedra do poder a pedra do poder você consegue aqui também na ruína porém você vai ter que ativar e é o busca tesouro e ativando busca tesouro você vai procurar um ponto amarelo olha aqui eu achei onde é que o ativo você busca tesouro é na verdade depende muito da configuração que você ativou no seu controle ou no teclado então veja na sua Steam onde é que está configurado vai apertando aí os botões no seu controle que uma hora você vai encontrar aonde está configurado isso é muito pessoal então a gente vai cavando bom e até encontrar o ponto amarelo até chegar o final dele né e e e chegando no final do ponto amarelo a gente olha o pei de nível a gente consegue aqui tesouros e a pedra do poder vem junto mas é muito aleatório nem todos os pontos do amarelo tem todos esses tesouro então você tem que ficar buscando chegando até aqui finalmente eu consigo concluir a lâmina de cobre agora para concluir a missão aqui no mapa quando eu tiver amarelo esse ponto de interrogação amarelo você concluiu a missão e vá até o ponto que o personagem está na exclamação amarela se tiver azul você ainda não concluiu a missão beleza vamos lá minha missão é com esse carinha aqui e gostou e não é escrito do canal se escreve que a gente vai trazer muito mais dicas de my portão e aí e aí